Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da TJ Music, mais uma vez com um vídeo aí para vocês. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os bocais Joseph Clear, conhecido como JK. Esses bocais são muito populares, são um dos bocais que nós mais vendemos para trompa, também vendemos muito para trombone baixo, trompete, mas de maneira geral vendemos muito para trompa. E também o nosso objetivo aqui é estar explicando para vocês a diferença entre a linha K e entre a linha M. Às vezes você pode perguntar qual a diferença do, por exemplo, o bocal 1EK e a diferença do 1EM. Então a gente vai estar passando para vocês aí. A JK é uma empresa alemã, são muito famosos pelos seus bocais para trompa. Então eles têm duas linhas, a linha K e a linha M. Quais são as diferenças? Primeiramente, é muito importante saber que as diferenças entre essas linhas são unicamente no copo, no formato do copo e na borda. A linha M, que é essa linha de baixo aí que vocês estão vendo, ela é uma linha que tem o copo um pouco mais arredondado, não, mas ao mesmo tempo ele é achatado. Vamos pensar assim no formato de U. E o que proporciona? Um bocal da linha M vai proporcionar para você um som mais brilhante e um timbre mais claro. Tá? Enquanto que a linha K, os bocais da linha K, ele já tem o copo em formato de cone, vamos pensar assim, em formato de V. Ele é um pouco mais em V e arredondado também. Tá? E o que que vai proporcionar? Já proporciona um timbre mais escuro, né? Aquele timbre clássico. E também a borda dos bocais da linha K são bordas mais arredondadas, tudo bem? Muito importante entender também que a JK trabalha com os cinco medidas de bocais padrão, tá? Que você pode ver aí nessas colunas que estão marcadas. 01, 1, 2, 3 e 4. Tanto a linha K quanto a linha M. Pode observar que as tabelas são idênticas, o que muda é só a letra K. Então, você tem que pensar assim. 01 é um bocal que tem 18 e meio milímetros de diâmetro interno. Essa medida é muito importante. Bocal 1 tem 18, bocal 2 tem 17 e meio, bocal 3 17 e bocal 4 16 e meio. Então 01 é o bocal mais largo da JK e 4 é o bocal mais, vamos pensar assim, o menor bocal da JK, tudo bem? Em relação a diâmetro interno. A outra informação importante que eu gosto sempre de dizer é em relação ao copo, tá? A JK é uma das empresas que tem maior flexibilidade no copo. Você tem, pensando assim, de A a F, aqui no caso de bocal. A é muito fundo e F é muito raso. Então, um bocal, seja ele 01, 1, 2 ou 3 da linha M ou K, se ele for A, é porque ele é muito fundo. E a JK também disponibiliza a informação aí, que é o tamanho do furo. Então, um bocal, por exemplo, 2AK. Ele é um bocal que tem 17,5 mm de diâmetro interno. O copo A, que é um copo muito fundo e o furo, que a gente chama também de garganta, tem 4,8 mm. Tudo bem? E aí, conforme vai avançando, letra B é um copo fundo. Letra C, meio fundo. Letra D, médio. E letra E, raso. E letra F, muito raso. E para finalizar, pessoal, caso você queira, por exemplo, eu quero um bocal médio, né, com copo médio. Então, a gente já sabe que é a letra D. Eu quero um bocal com 18 mm. Tem que ser o bocal 1. Aí você vai optar ou pela linha K ou pela linha M. Lembrando das diferenças que já foram ditas no início do vídeo. Mas, por exemplo, você quer um furo maior. Você quer um bocal 2DK, por exemplo, só que com furo de 4,6 mm ou 4,8 mm. Enfim, um furo diferente. A JK também faz isso, tá? No caso de você crer um bocal customizado, que a gente fala, um bocal personalizado, com a borda dourada ou todo dourado, você deve entrar em contato conosco, tá? Isso você pode fazer através do nosso site, tjmusic.com.br. Você pode dar uma olhadinha aqui, ó, bocais, para tirar da dúvida. Tudo bem? Aí nós temos aqui, trompa, são os bocais que nós temos a pronta entrega, tá? Esses bocais que tem o asterisco, sempre que você ver algum bocal que tem o asterisco, porque nós temos a pronta entrega. Caso você queira algum outro bocal ou alguma medida diferente, um bocal personalizado, você vem aqui, ó, fale conosco, tá? Coloca o seu nome aí, o seu e-mail certinho, telefone e manda uma mensagem para a gente que vai ser um prazer para a gente estar retornando para vocês, tá ok? Um grande abraço, não esqueça de comentar o vídeo, deixe a sua pergunta e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!